Coincidentemente, essa nossa entrevista com o Lineu e com o Eduardo, eles são os representantes aqui do IPRC, ela já estava agendada desde o início da semana para a gente conversar aqui sobre a dívida acumulada com o Instituto, os repasses que não vêm sendo realizados pela Prefeitura. Ontem acabou acontecendo uma situação da prisão do advogado empresário Rio Clarence, Renato de Mateus Reginato, ele vinha sendo procurado nos Estados Unidos, foi preso ao chegar à Itália ontem, e o Renato, ele está envolvido na operação em ensinamento, uma operação que investiga desvios de recursos de fundos municipais, de institutos municipais. Renato é de Rio Claro, começou a sua carreira aqui na Prefeitura de Rio Claro, trabalhou no governo municipal aqui e depois começou a ser o responsável pelos investimentos de parte dos fundos aqui de Rio Claro também. Lineu, é importante que exista uma fiscalização e exista responsabilização, punição, nos casos desses investimentos que trouxeram prejuízos aos institutos municipais de Previdência? Sim, claro, porque não é só a dívida da administração direta que causa prejuízo aos institutos. Na verdade, muitos institutos aí, aqui no Estado de São Paulo e no Brasil, muitos deles, o maior prejuízo deles é a malversação dos próprios recursos, quer dizer, de forma, recursos aplicados de forma errada, por desconhecimento e a maior parte por fraude mesmo. Foram lesados, né? Exato. Foram investimentos feitos de forma fraudulenta que causaram prejuízo aos institutos de Previdência e também às previdências complementares, como a Petros, como a Previ, Previ do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras, a Funcef da Caixa Econômica Federal, Postales do Correio. Foram todos investimentos fraudulentos que você investe em fundos que não são bem geridos e são dinheiro que vai ser desviado para alguma função criminosa e esse dinheiro é retirado dos aposentados. Esse que é o principal problema. No caso de Rio Claro, parece que é um assunto que as pessoas evitam falar, fica meio velado. E não existe um temor da parte do Instituto, né? O Instituto foi vítima no meio disso tudo. O que acontece em relação ao Instituto? Porque houve uma autorização para que o Renato fizesse os investimentos. Mas a responsabilização, a responsabilidade pelo tipo de investimento que foi feito é dele. A responsabilidade é do diretor financeiro e do superintendente, porque eles assinam juntos. Mas deixa eu só esclarecer um detalhe aqui. O motivo pelo qual o Renato foi preso aí não tem nenhuma relação com o Instituto de Previdência de Rio Claro, com os investimentos que ele fez no Instituto de Previdência de Rio Claro. O motivo da prisão dele foi depois que ele saiu do Instituto de Previdência, ele tem uma consultoria e aí, segundo o que consta na imprensa aí, ele desviou aí cerca de 1,3 bilhões de outros institutos que não o de Rio Claro, através de investimento em debêntures, principalmente em debêntures, que são títulos privados, que sem lastro, foram emitidos sem lastro. Você tem o título público, que o lastro é no Tesouro Nacional, o título privado, o lastro é nas empresas, a empresa que tem que bancar, e foram empresas fantasmas, empresas que não tinham patrimônio e emitiram títulos sem ter o patrimônio para garantir. E isso que causou esse problema, que foi motivo da operação encilhamento da Polícia Federal, que monitorou isso daí e a prisão dele se deve a esse fato. Foi o que aconteceu depois que ele deixou no claro. Exato. Não tem relação com os investimentos que foram feitos no Instituto de Rio Claro por ele. Agora, o Instituto de Rio Claro teve um grande prejuízo em relação ao investimento que não deu retorno, também na época que o Renato fazia esses investimentos? Sim. Então, nós temos, até hoje, a gente ainda tem prejuízos, não são grandes prejuízos, em função do patrimônio do IPRC hoje. Mas, sim, nós temos alguns prejuízos de investimentos daquela época, sim. Você teria valores do que foi feito, do que foi perdido na época? Olha, é difícil, a gente já até, uns tempos atrás, até chegamos a calcular mais ou menos, mas como isso já evoluiu, a gente imagina mais ou menos hoje, na ordem de 10 a 15 milhões de reais, que estariam a menos nos cofres do IPRC, em função desses investimentos. Agora, para que o cidadão entenda, a gente que está fora dessa questão toda da vida financeira, é preciso investir, porque esse dinheiro também não pode ficar parado. Esse dinheiro precisa render para que, no futuro, possa ser paga a aposentadoria a todos os servidores. Não se pode ficar com esse dinheiro guardado? Não, o dinheiro é guardado no mercado financeiro, entre aspas. Então, é guardado. Ele é aplicado no mercado financeiro. Você tem a obrigação, inclusive, de aplicar. Essa é a minha função, uma das funções do superintendente, é de fazer a gestão dos recursos do Instituto no mercado financeiro. Inclusive, você tem metas a cumprir, meta, chama meta atuarial, que você tem que cumprir nos investimentos. Para que esse patrimônio vá crescendo. Sim, porque é mais uma fonte de crescimento do patrimônio. Isso faz parte também do cálculo atuarial. Estou fazendo essa pergunta, porque às vezes a gente ouve comentários de bastidores, falando assim, mas por que não deixou o dinheiro, então, ali guardado de uma forma segura, mas aí o dinheiro não rende e acaba não sendo suficiente para acabar com todos os casos. Não, mas existem formas seguras de você guardar o dinheiro, sim, no mercado. Não é porque você vai investir no mercado financeiro que você vai fazê-lo de forma insegura. O Instituto tem quase 90% do patrimônio em títulos públicos, que são bastante seguros. Eles têm... o risco é um risco soberano, é o risco do país quebrar. Que se o país quebrar, não é só o Instituto de Previdência que vai quebrar, vai quebrar todo mundo. Então, é só esse o risco. Então, o risco é baixo. É como se... é um risco bastante baixo nos investimentos do Instituto.